A sequência indica alguma melhoria aí com o título. Por falta de policiamento, agora sim com a chegada, apita uma árbitro, a bola tá rolando no CT, Hélio Dourado. O Grêmio desce aqui pela direita, tem a tentativa, o passe na frente, pode pintar o primeiro gol, e aí subiu a bandeira, André mesmo saiu do gol. O tricolor, lado esquerdo, a bola foi enfiada na frente, pra Raquel Fernandes, o Grêmio tá descendo, pode pintar o primeiro gol do jogo, a batida no meio, ela passa por todo mundo, sai do outro lado, o Grêmio tá perdendo a primeira grande chance do jogo. André atenta no gol lá da equipe da Elite, vem o levantamento, toque, gol do Grêmio, pra abrir o placar do jogo, início do jogo. Trabalha pelo meio, já escapuliu aqui na direita, já deu uma olhada pra Paola, já tem o passe da Carla, Paola vai no fundo, evita a saída, tira o cruzamento, mete lá dentro, o toque no peito, vai pintar mais um gol. E tentar colocar fim nesse jejum de derrotas, né, porque tem bastante tempo que não sabe o que é marcar o gol. Olha o Grêmio descendo de novo, a batida alto sobre o gol, tentou a restrepo, pegou mal na bola, pede desculpas, encobriu o gol da André. André, Mariana, cortou errado, voltou a bomba, alto sobre o gol, lá foi embora só, acompanha o André. Diante do Grêmio. Vamos ver a descida do Grêmio aqui pela direita, no bate-rebate, a bola sobre a entrada da grande área, tem a batida sobre o restrepo, a bomba! Gol do Grêmio! Raquel Fernandes pra fazer mais um! Aproveita todo mundo, se inscreve lá no canal, fique atento, olha o Grêmio descendo, vai pintar mais um! Gol! Jogada ensaiada, aquele restrepo pra fazer o gol do Grêmio! Paola, vem o levantamento aqui da direita, lá dentro, é bom, tá pintando o golaço, André salvou! E se bobear, a gente vai falar assim, olha, tem gol pintando, pode colocar o nome de qualquer uma das duas, que é uma boa aposta. É, eu acho que foi a Raquel Fernandes, a gente vai rever, levantamento do meio! Gol do Grêmio! Dani Barão, cruzamento da Raquel Fernandes! Que veio pra uma arrancada fulminante no quadrangular, tem o Sassau, o artilheiro. O Grêmio tá descendo, bola enfiada no meio, vai pintar mais um! Gol do Grêmio! Sacha, tem abertura lá na frente, parceria pra restrepo, falhou a zaga, o Grêmio tá descendo de novo, pode pintar mais um, Paola vai jogar no meio, vai pintar mais um, toque! Gol do Grêmio! Chegando, autorizada, perna direita, defesaça da André, escanteio, bateu bem demais, agora a Carla Alves. Vai lá, vem na Duda, tem a passagem, lá do esquerdo do Grêmio tá descendo, a bola enfiada no meio, defesaça da André agora! Vem e retoma, Raquel Fernandes, tem o passe na frente, vamos ver quem chega primeiro, André chegou errado, sobrou, vai pintar mais um! Um, a Lari perdeu! O Alves, por conta da Lei de Escabe 20, e algumas contusões também, que estão complicando o cenário da equipe do Grêmio, olha o que acontece. Vamos ver agora, o Grêmio descendo, vai pintar o primeiro do segundo tempo! Gol do Grêmio! Chachá domina pelo meio, 8 a 0 o placar do jogo, 16 minutos de partida, Dani brigou, entrou na grande área, pênalti, é pênalti para a equipe do Grêmio! Tomou a frente da jogada, passou por duas jogadoras, a Dani Barão foi para o chão, estava atento Humberto Vinícius Soares. Chachá vai para a bola, vai ser autorizado, pode marcar o primeiro dela no jogo, a batida! Gol! Mais um para o time do Grêmio do jogo! Estrepo, deu o passo atrás, Jéssica vem e domina, ótima bola na frente, Raquel chegou, dominou, prendeu, vai pintar o décimo gol, passa atrás, Gisélia, bomba! Gol! Do Grêmio! A canhota, vamos para 31 minutos, Duda vem e domina, bateu direto! Jéssica Penha, tem a tabela, recebeu de volta, trabalha na perna esquerda, ótimo o passo, Gabizinha vai pintar mais um! Gol! Do Grêmio! Do Grêmio, Gabizinha com muita categoria para vencer a Andréia, na saída do gol da goleira, bateu no cantinho, ela pegou na trava e entrou. Zero, porque poderia estar muito mais se não fosse a Andréia. Olha o chute de longe! Gol! Quem sabe o gol mais bonito da tarde da Jéssica Penha! Olha o Grêmio descendo, Gisélia pela canhota, vem o levantamento do segundo pau, passou pela Gabizinha, voltou, Duda, brigou, ganhou, vai fazer, bateu, gol! 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 Gol do Grêmio! Para aí terminar o jogo, o Grêmio trabalha ali pelo meio, já vamos para a 49, a Pita, Humberto Vini Soares, termina o jogo, 13 a 0 para a equipe do Grêmio pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Caucho Feminino, destaque final da Juliana Lisbon, passeio do Grêmio hoje à tarde, hein Juliana? Se você não está tudo aqui, não tem espaço anytime com a Catalanha? Obrigado.